A Polícia Rodoviária Federal do Paraná apreendeu entre janeiro e agosto desse ano mais de 24 milhões de carteiras de cigarros. O balanço parcial coloca 2019 na segunda posição no ranking de apreensões dos últimos 10 anos aqui no estado. O Paraná é o estado brasileiro onde a Polícia Rodoviária Federal mais apreende cigarros contrabandeados. Na sequência aparecem os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Em primeiro lugar pela posição geográfica. Nós fazemos fronteira com o Paraguai, que é um grande produtor de cigarro, um grande exportador de cigarro. Produz muito mais do que a população paraguaia teria capacidade de consumir. E por conta do fato de o imposto paraguaio sobre o tabaco ser muito baixo, por volta de 20%, e aqui no Brasil nós estamos dentro da média mundial de 80%, acaba sendo um atrativo para as quadrilhas, é uma atividade criminosa muito rentável para o crime organizado. Boa parte dos carros e caminhões apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal com cigarro são produto de roubo ou furto. A prática do contrabando provoca uma evasão fiscal bilionária, uma vez que cerca de 80% do preço do cigarro brasileiro corresponde a tributos. O contrabando afeta ainda a saúde pública por ofertar à população produtos nocivos a preços inferiores aos de mercado, sem qualquer tipo de controle sanitário e sem as advertências obrigatórias nas embalagens. E acaba por constituir uma atividade rentável para o crime organizado. Como vem de um outro país, você não sabe que agrotóxico foi utilizado, que substâncias foram utilizadas para manter a agricultura. E na hora de fazer o cigarro, também você pode ter mais fumo do que o habitual, então ser muito mais tóxico. E também pode ser o contrário, você pode ter menos fumo e outras substâncias, ou outros elementos da natureza, outras folhas, outros materiais que você não tem controle nenhum. Então você está fumando muitas vezes coisas que você não tem a mínima ideia realmente do que você está comprando e consumindo. Uma carga de cigarro como a que caiu hoje lá em Alto Paraíso, por exemplo, vale 2 milhões de reais. Então é muito dinheiro e um prejuízo e tanto para as quadrilhas que atuam no contrabando de cigarro. Cada apreensão é dessa da PRF. Quem tenha qualquer informação sobre veículos transportando cargas ilícitas em rodovias federais pode ligar e passar informações, inclusive de forma anônima, para o telefone 191 da PRF. O crime de contrabando tem pena prevista de 2 a 5 anos de prisão. Desde 2010 até hoje, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 187 milhões de carteiras de cigarros no Paraná. É um aumento significativo, 33% a mais do que todo o montante apreendido em 2018 inteiro. Então é um aumento significativo, a tendência até o final do ano, a Polícia Rodoviária Federal fechar 2019 com um recorde histórico de apreensões de cigarro aqui no Paraná. Então é um aumento significativo, a tendência até o final do ano, a Polícia Rodoviária Federal fechar.